É uma verdade profunda e necessária que as coisas importantes na ciência não são descobertas porque são úteis. Elas são descobertas porque foi possível encontrá-las. Julius Robert Oppenheimer, líder do laboratório de Los Alamos durante a Segunda Guerra Mundial. Oppenheimer foi o líder do laboratório de Los Alamos, que criou a primeira bomba nuclear da história. É por essa razão que ele é apelidado de o pai da bomba. Mas esse vídeo não é um documentário sobre a vida do Oppenheimer, e sim sobre a ideia absurda de uma bomba com o poder somado de milhares de bombas convencionais. E se nós quisermos de verdade entender como a bomba atômica mudou a história do mundo e nos colocou em uma trajetória sem volta, nós precisamos voltar no tempo. 1932 Se nós quisermos ir para o início da história que culminou na explosão da primeira bomba nuclear da história, um bom marco inicial, pelo menos do ponto de vista da física, é o ano de 1932. Porque esse foi o ano em que o físico James Chadwick descobriu o nêutron, que é a terceira partícula que forma os átomos. A teoria atômica já estava bem estabelecida na época. Átomos são os blocos de construção que formam toda a matéria que nós conhecemos. Mas o que mudou a partir daqui foi o surgimento de uma visão moderna do átomo, que agora era composto por um elétron de carga negativa orbitando um núcleo de carga positiva. E esse núcleo, por sua vez, é feito de nêutrons e prótons que ficam quase que colados por causa de uma das forças fundamentais da natureza, a força nuclear forte. Prótons têm cargas positivas e, por isso, eles devem se repelir por causa da força elétrica. E é a força nuclear forte que impede que eles fujam do núcleo e mantêm eles estáveis. Os nêutrons, por sua vez, têm carga elétrica nêutra e não são muito afetados por campos elétricos. Mas o papel que eles desempenham é muito importante para manter o núcleo estável. A maneira que nós sempre estudamos o núcleo atômico envolvia jogar partículas nele e ver o que acontecia. O núcleo atômico foi descoberto jogando elétrons contra átomos e vendo eles serem refletidos pelo núcleo. Mas usar elétrons ou prótons para estudar um núcleo atômico é muito difícil. Justamente porque essas duas partículas têm cargas elétricas que afetam os resultados de experimentos. Os nêutrons não têm esse problema. Eles não são afetados pela força eletromagnética. Por isso, é possível estudar diretamente o núcleo atômico e a força nuclear com os nêutrons. Em 1933, o jovem físico Leo Zillard estava procurando um uso prático para essa nova partícula descoberta. A ideia dele era descobrir se era possível usar o nêutron para, de alguma forma, liberar a energia contida no núcleo atômico. A energia nuclear, na visão dele, seria uma fonte muito maior de energia do que qualquer outra que nós conhecíamos na época. Parem para pensar. Toda química tradicional, que inclui desde fogo queimando até explosivos de alta potência, acontece com elétrons se movendo via força eletromagnética. E o núcleo atômico sozinho tem pelo menos 10 mil vezes mais energia do que elétrons se movendo. Esse é o poder da força nuclear forte. Apesar dessa possibilidade, os grandes físicos da época não tinham esperança de que extrair essa energia do núcleo fosse possível. O de Ford, que ficou famoso por causa de uns modelos atômicos, chegou a dizer que essa busca era loucura. Mas enquanto esperava para cruzar uma faixa de pedestres em 1933, Leo Zillard teve uma ideia que nenhum outro físico antes dele teve. Nas palavras dele, Conforme o sinal mudou para verde e eu cruzei a rua, de repente ocorreu-me que se pudéssemos encontrar um elemento que se dividisse com nêutrons e emitisse dois nêutrons quando absorvesse um nêutron, tal elemento, se montado em uma massa suficientemente grande, poderia sustentar uma reação nuclear em cadeia. Se ao ser atingido por um nêutron, um átomo de um elemento emitisse energia e ainda mais nêutrons, os nêutrons adicionais liberados poderiam atingir mais átomos e liberar ainda mais energia e ainda mais nêutrons. E esses novos nêutrons repetem o processo com mais e mais átomos. O que o Leo Zillard imaginou enquanto atravessava a faixa de pedestres foi a primeira ideia de reação em cadeia. Se existisse um elemento que liberasse muitos nêutrons ao ser atingido por apenas um nêutron, esse elemento seria como a pólvora e os nêutrons seriam o fogo. Você usa fogo para iniciar a queima da pólvora e você usa nêutrons para iniciar uma reação nuclear. E em apenas um espaço de 12 anos, a partir do momento que nós estamos agora, uma bomba nuclear seria detonada usando exatamente esse princípio. Mas nos primeiros 9 desses 12 anos, ninguém ia levar Leo Zillard a sério. Ele assistiria o mundo da física nuclear mudar, chegar cada vez mais perto de uma bomba nuclear, enquanto ele mesmo sofria para conseguir fundos e realizar suas próprias pesquisas ou sequer convencer alguém da importância da ideia. Leo Zillard provavelmente foi a primeira pessoa no mundo a perceber o rumo que a humanidade estava caminhando. Se a bomba nuclear é possível, então ela é inevitável. Janeiro, 1934. Em uma demonstração de laboratório, a família Joliot-Coury provou que atingir núcleos atômicos com nêutrons pode liberar energia. Maio, 1934. O laboratório do físico Enrico Fermi bombardeia urânio com nêutrons e encontra um elemento inesperado. Fermi acreditava ser o elemento 93 da tabela periódica, o primeiro elemento depois do urânio. Ida Nodak sugere que talvez esse elemento seja, na verdade, alguns elementos muito mais leves do que o urânio, e que talvez o urânio tenha quebrado ao meio, fissionado. Fermi de fato produziu o elemento 93 pela primeira vez nesse experimento, mas a ideia de Ida tinha potencial. Outubro, 1934. Novamente no laboratório do físico Enrico Fermi, uma das descobertas mais importantes da história da física nuclear foi feita. Fermi estava estudando como que nêutrons geravam radiação induzida no urânio. Ao jogar um nêutron no núcleo atômico, o núcleo pode capturar o nêutron. O núcleo então fica mais pesado e mais instável, e aí ele emite radiação para recuperar a estabilidade. Fermi notou que os seus experimentos estavam induzindo muito menos radiação do que experimentos iguais de outros laboratórios. O mesmo experimento dando resultados diferentes. Alguma coisa estava errada. E um dia Fermi finalmente notou uma coisa diferente nos seus experimentos. Ele realizava os experimentos em uma mesa de mármore, enquanto os outros experimentos eram feitos em uma mesa de madeira. Isso não parece ter nada a ver com física nuclear, mas o Fermi teve uma ideia. O hidrogênio na madeira diminuía a velocidade dos nêutrons, e esses nêutrons lentos induzem mais radiação do que os nêutrons rápidos. Ele testou a sua hipótese colocando parafina, que é rica em hidrogênio, no caminho dos nêutrons. E o resultado, segundo ele, era fantástico. Incrível. Isso é magia negra. Fermi estabeleceu o fato de que os nêutrons lentos induzem mais radiação no urânio do que os nêutrons rápidos. Ou seja, a possibilidade de gerar reações nucleares depende da velocidade dos nêutrons. Em 1986, o modelo de gota nuclear é publicado por Niels Bohr, no qual o núcleo atômico é tratado como uma gota líquida feita de material nuclear. O modelo era o melhor modelo teórico da época, e Bohr acreditava que ele desprovava matematicamente a possibilidade de um átomo se dividir em dois átomos bem mais leves. Bohr acreditava que a fissão nuclear era impossível. Bohr estava errado. 1937. Em 1937, um átomo de berílio foi quebrado com raio-x. Uma fissão nuclear. E eles produziram cobalto, usando uma técnica sugerida por Leo Zillard. 1938. Em 1938, Liz Meitner e Otto Frisch provaram que um dos elementos resultantes do bombardeio de urânio com nêutrons é o lantânio, o elemento 57. Isso significava que o urânio se quebra em dois elementos mais leves, e eles tinham acabado de achar um desses elementos. Além disso, eles conseguiram justificar esse resultado usando o modelo da gota de Bohr, que Bohr achava refutar a possibilidade de fissão. Como Bohr imaginava, o nêutron de fato não tinha energia para quebrar o urânio sozinho. Mas o nêutron adiciona energia e instabilidade suficiente para que a repulsão elétrica dos prótons dentro do núcleo do urânio vençam a força nuclear. É como uma gota se dividindo em duas. E a matemática era consistente com os resultados. Meitner, inclusive, fez essa colaboração com Otto Frisch enquanto fugia da perseguição nazista. E ela não foi a única. Algo tenebroso acontecia no palco da história da Europa. Com a ascensão do partido nazista na Alemanha da década de 30, um êxodo de cientistas de origem judaica começou. Muitos foram para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. Grandes nomes como John von Neumann, Edward Teller, Eugene Wigner e até Albert Einstein fizeram esse caminho. E se você não conhece eles ou algum deles, não se preocupe porque todos esses nomes vão aparecer de novo em breve. O próprio Leo Zillard fugiu da Alemanha nazista em 1933, exatamente um dia antes de um aumento na vigilância das fronteiras para impedir que pessoas consideradas desagradáveis pelo regime fugissem do país. Depois disso, sair da Alemanha ficou mais difícil. Era preciso passaportes e bons motivos. Vários físicos importantes na Inglaterra, como o Rutherford, começaram a criar vagas nas suas universidades justamente para ajudar os seus colegas politicamente perseguidos a fugir da Alemanha nazista. De 1933 até 1938, Zillard gastou seu tempo livre mandando cartas para todos os seus contatos influentes tentando conseguir patrocínio para estudar a possibilidade de uma reação em cadeia. E infelizmente ele não recebeu o apoio que desejava, mas ele não ficou parado. Zillard criou várias patentes e tecnologia à base de energia nuclear. A ideia dele era ter algum controle sobre possíveis usos futuros de energia nuclear, mesmo que outra pessoa desenvolvesse essas tecnologias na prática. Zillard tinha como inspiração o livro do H.G. Wells chamado O Mundo Libertado, em que a humanidade atinge novos níveis de paz e cooperação internacional depois de ameaças de uma bomba que consegue liberar a energia dos átomos. Zillard se via no meio da versão real dessa história, e ele se sentia obrigado a fazer o possível para impedir o mau uso dessa nova tecnologia. E agora ele sentia ventos de mudança. E com uma possível guerra em solo europeu no horizonte, ele decidiu sair da Inglaterra e se mudar para os Estados Unidos. Se os seus contatos na Inglaterra não conseguiram ajudar ele, talvez os seus amigos nos Estados Unidos conseguissem. Inclusive, Zillard era amigo de Albert Einstein, o que, como nós vamos ver, daqui a pouco vai se provar muito útil. Mas antes de visitar Einstein, nós vamos precisar ir para a 5ª Conferência de Física Teórica de Washington em fevereiro de 1939. 1939. A 5ª Conferência de Washington estava carregada com os maiores nomes da física da época. O tema oficial da conferência era a física de baixas temperaturas, mas o tema não oficial era a física nuclear, especialmente o fenômeno da fissão nuclear, que recém tinha sido comprovado. Inclusive, um experimento para demonstrar a fissão nuclear foi montado na Universidade de Washington, e vários físicos visitaram o experimento para ver a fissão acontecer com os próprios olhos pela primeira vez. Isso teve um grande impacto em convencer os físicos da importância da fissão nuclear, especialmente Henrico Fermi. Assim que o Fermi saiu da conferência e voltou para a Universidade de Colúmbia, ele começou imediatamente a realizar experimentos sobre fissão nuclear. Fermi, com a ajuda de outros, provou que o urânio libera nêutrons ao fissionar, o que significa que talvez fosse possível criar uma reação em cadeia com urânio e liberar grandes quantidades de energia nuclear dessa forma. Urânio era o elemento que Zillard passou os últimos seis anos procurando, a peça que faltava nesse quebra-cabeça. E não é só em Washington que a novidade da fissão nuclear se espalhou. Uma reação em cadeia intelectual aconteceu no mundo da física. Em Chicago, o físico Gamow, famoso pelos seus trabalhos em cosmologia, buscou seu amigo, Robert Oppenheimer, para discutir as novidades da fissão. Oppenheimer até então era da opinião que liberar energia nuclear em escala era impossível. Mas não demorou muito para ele ser convencido pelo Gamow. Em uma semana, Oppenheimer tinha, por curiosidade, desenhado uma versão primitiva de uma bomba nuclear no quadro da sua sala. Outro resultado importante do começo de 1939 foi a ideia de Bordi que existiam dois urânios no urânio. Tório e urânio têm núcleos atômicos parecidos, mas o tório não reage ao ser bombardeado por nêutrons lentos. O urânio, sim. A melhor forma de explicar essa diferença era a hipótese dos dois urânios. O mais abundante é o urânio-238, que tinha 146 nêutrons e 92 prótons no seu núcleo. Esse isótopo de urânio era parecido com o tório e ignora nêutrons lentos, como esperado. E o urânio-235 tinha apenas 143 nêutrons, que é mais instável e é afetado por nêutrons lentos. O urânio-235, ou U-235, devia ser mais sensível a reações nucleares por ter um número ímpar de partículas no núcleo. É estranho, de certa forma, mas ter um número ímpar ou par de partículas afeta bastante a estabilidade de núcleos atômicos. Prótons e nêutrons gostam de fazer pares ou andar de mãos dadas. A notícia assustou Zillard. Fazer uma bomba de urânio-235 seria bem mais simples do que uma bomba de urânio tradicional. Por conta disso, Zillard tentou criar uma conspiração de segredos sobre os resultados da física nuclear, mas nem todos concordavam. Fermi se recusava a esconder os seus resultados, e Bohr não acreditava que uma bomba era possível. Bohr, inclusive, chegaria a dizer que seria impossível a menos que os Estados Unidos fossem transformados numa gigantesca fábrica. Marquem essa frase do Bohr. Enquanto alguns físicos debatiam a real possibilidade da bomba, Mark Olyphant e Alfred Neer, na Inglaterra, já investigavam a possibilidade de separar o urânio-235 do urânio-238. Fermi e Zillard também não ficaram parados. Eles dedicaram o seu tempo em criar uma reação em cadeia. Para isso, seria necessário grandes quantidades de urânio e grafite de qualidade, e também dinheiro para comprar essas coisas. Além dos experimentos com Fermi, Zillard decidiu contatar o governo americano diretamente sobre a possibilidade de energia e bombas nucleares. Em março de 1939, Zillard, com a ajuda de colegas, conseguiu entrar em contato com um almirante da marinha americana. Uma reunião aconteceu, mas a marinha não acreditou na importância imediata da questão. Para piorar, no final de abril, a Alemanha mostrou interesse em comprar grandes quantidades de urânio da Bélgica, um sinal claro de que os nazistas estavam atrás da bomba nuclear. E eu imagino que eu não preciso explicar porque a ideia de uma bomba nuclear nazista é assustadora. Para impedir a venda de urânio da Bélgica para a Alemanha, Leo Zillard, Eugene Wigner e Edward Teller, três austro-húngaros, formaram o que ficou conhecido como a Conspiração Húngara. E sim, eles entendiam o quão estranho isso era. Três físicos europeus nos Estados Unidos, sem contatos políticos, tentando mudar a política da Bélgica. Mas, curiosamente, eles tinham um amigo em comum com a rainha Elizabeth da Bélgica, Albert Einstein, com quem ela trocava cartas regulamente. Em 16 de julho, Wigner e Zillard dirigiram para Long Island, onde eles encontraram a casa de verão do professor Einstein, com a ajuda de um garoto de oito anos que morava na região. Einstein foi atualizado dos avanços em fissão nuclear e dos perigos de uma bomba nazista. Era como se o tempo estivesse correndo contra eles. Mas, sendo uma figura mais experiente do que Zillard e Wigner, Einstein era contra a ideia de mandar a carta diretamente para a Bélgica, sem antes avisar o governo americano. A questão precisava ser melhor trabalhada. E, logo depois dessa reunião, Leo Zillard finalmente achou um aliado. O empresário e químico Dr. Alexander Sachs. Sachs era amigo pessoal do presidente Roosevelt e tinha acesso à Casa Branca. Então, um plano foi montado. Einstein e a conspiração húngara escreveram uma carta ao presidente sobre a possibilidade de uma bomba nuclear, e Sachs entregaria essa carta. A carta foi escrita e entregue a Sachs em 15 de agosto. Mas, em 1 de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, e assim começava a Segunda Guerra Mundial. A agenda do presidente Roosevelt simplesmente ficou cheia demais para Sachs. A visita só aconteceu em 11 de outubro de 1939. Alexander Sachs foi recebido pelo presidente Roosevelt, e ao invés de ler a carta escrita por Einstein, ele leu o seu próprio resumo da carta original. Sachs era um vendedor por profissão. Então, ele meio que acreditava que ele precisava vender a ideia de usar energia nuclear para o Roosevelt. Mas, o Roosevelt entendeu rápido. Alex, então você veio aqui para impedir que os nazistas nos explodam? Essa é a resposta atribuída que Roosevelt supostamente deu para o Sachs. O então presidente Roosevelt conclui corretamente que controlar a energia nuclear, seja para uma bomba ou para uso industrial, seria um fator essencial não só na guerra, mas no mundo pós Segunda Guerra Mundial. O presidente estava convencido da importância da pesquisa nuclear nos Estados Unidos. Um comitê do urânio foi criado com o objetivo de coordenar pesquisas e distribuir fundos de acordo. Infelizmente, o líder do comitê, Lyman Briggs, não entendeu a importância da energia nuclear, e ele se recusou a liberar dinheiro para grandes experimentos. Por exemplo, Léo Zillard e Enrico Fermi pediram 100 mil dólares para montarem o primeiro reator nuclear da história, e Briggs recusou. Felizmente, a física teórica é mais barata. Ficou claro que uma bomba de urânio só seria viável com o urânio-235. Além disso, o elemento 93 descoberto por Fermi anos antes decaía rapidamente no elemento 94, plutônio, que tem 239 partículas no núcleo, que é um número ímpar, que talvez servisse como a base de uma bomba nuclear. Isso desenhou os dois caminhos para a pesquisa nuclear. Aprender a separar o urânio-238 do minério, um processo chamado de enriquecimento de urânio, ou aprender a produzir plutônio. O jovem químico Glenn Seaborg foi recrutado para estudar o elemento 94, que ainda nem tinha o nome oficial de plutônio. Os testes de Seaborg deram fortes indicações de que o elemento 94 funciona com nêutrons lentos. Do outro lado do oceano, na Inglaterra, Mark Oliphant e Alfred Nier já sabiam enriquecer urânio, e estudavam como criar uma fábrica de enriquecimento de larga escala. O governo americano ainda não sabia dos avanços de Oliphant Nier, mas o governo inglês, liderado por Winston Churchill, entendia que eles não seriam capazes de investigar aplicações da física nuclear estando no meio da Guerra da Europa. O melhor caminho foi fazer uma parceria com os Estados Unidos e compartilhar informações. No começo de 1941, o químico e presidente de Harvard, James Bryant Conant, visitou Inglaterra e teve acesso à pesquisa nuclear feita no país, incluindo o enriquecimento de urânio. Além disso, ele recebeu os dados obtidos por espionagem do projeto da bomba que a Alemanha estava fazendo. As informações recebidas por Conant foram revisadas com a ajuda de dois físicos de confiança do governo, Arthur Compton e Ernest Lawrence. A conclusão de Conant, Compton e Lawrence foi enfática. Tantos alemães quanto os ingleses estavam levando a bomba como prioridade máxima. Os Estados Unidos estavam atrás da corrida secreta por uma bomba nuclear. E nesse momento, os Estados Unidos tinham os melhores físicos nucleares do mundo como refugiados no país. O comitê do urânio estava desperdiçando tempo dos maiores físicos do mundo. Essa crítica era reforçada por relatórios dos membros científicos do comitê do urânio, que tentavam deixar clara a importância política da bomba. Especialmente o fato de que a única resposta adequada à ameaça de uma bomba nuclear é ter a sua própria bomba nuclear para ameaçar de volta. Esse é o começo do princípio de destruição mútua segurada. O único jeito de se proteger de bombas nucleares é ameaçar usar bombas nucleares. A pressão deu resultados em maio de 1941. O comitê foi reorganizado com um novo líder, Vannevar Bush, reportando diretamente ao presidente. E o novo plano de pesquisa sobre Bush previa a possibilidade de uma bomba em menos de cinco anos. Finalmente, graças aos esforços de pessoas como Alexander Sachs, James Conn, Bryan, Arthur Compton e Ernest Lawrence, a pesquisa nuclear era prioridade para o governo americano. Se Oppenheimer é o pai da bomba, esses quatro são os avós dela. Em outubro de 1941, o futuro da bomba era promissor. Os primeiros projetos para fábricas de produção de urânio-235 estavam prontos e com custo estimado em 100 milhões de dólares. Os reatores nucleares de ferme seriam capazes de produzir plutônio. E o químico Seaborg estava confiante em conseguir separar o plutônio produzido pelos reatores nucleares de ferme. Uma nova reunião do Comitê do Urânio foi planejada para 6 de dezembro de 1941. E em 7 de dezembro, o ataque a Pearl Harbor aconteceu. A base naval do Havaí foi bombardeada pelos japoneses e os americanos estavam oficialmente dentro da Segunda Guerra Mundial. Com a guerra, a situação política mudava completamente. No começo de 1942, Roosevelt decidiu que dinheiro não deveria ser um problema no caminho da bomba nuclear e aprovou 500 milhões de dólares para o uso do projeto. Dois anos antes, ferme e Zillard pediram 100 mil dólares para um reator e tiveram um pedido negado. Mas resolver o problema do dinheiro criou outro problema. Parte do governo americano queria repassar boa parte do desenvolvimento da bomba para engenheiros militares e empresas de engenharia contratadas diretamente pelo governo. Em junho e julho, os engenheiros em questão se reuniram com os físicos responsáveis pela bomba até então. E os físicos saíram assustados. De acordo com o Fermi, se eu entregar a eles uma bomba pronta, há 50% de chances de algo dar errado. A física nuclear era muito nova para engenheiros. Os engenheiros militares das empresas que contratavam simplesmente não tinham o conhecimento necessário para executar o projeto direito. Por outro lado, o governo americano não deixaria um bando de físicos estrangeiros, alguns com lealdade questionável, liderar um dos maiores e mais importantes projetos da guerra. O problema da liderança caiu no colo de Vannevar Bush, que pediu a ajuda do chefe do Departamento de Engenheiros do Exército, Graham Somerville. Bush e Somerville resolveram o problema de uma forma bem esperta. Primeiro, toda a autoridade do projeto da bomba foi atribuída para o Departamento de Somerville, o Distrito de Engenheiros de Manhattan. E com isso, Somerville podia decidir sozinho como o projeto seria organizado, sem engenheiros militares ou empresas contratadas para dar palpites. O projeto ficou conhecido como Projeto do Departamento de Manhattan, ou Projeto Manhattan, se você preferir. Em seguida, um general de cabeça flexível chamado Leslie Richard Groves foi apontado como diretor do projeto. General Groves odiou a tarefa. Ele queria lutar na guerra e não ficar de babá de cientistas. Dito isso, Groves não podia recusar um trabalho tão importante. E ele de fato era o militar mais qualificado para isso. Os seus colegas o descreviam como o maior filho da p*** que eu conheço, mas um dos homens mais capazes também. Incansável e com um ego gigante, tinha confiança absoluta nas suas próprias decisões. Groves começou o trabalho e ele logo conseguiu que o projeto recebesse prioridade AAA no quadro de produção de guerra. O que significava que o Projeto Manhattan tinha prioridade quase máxima para adquirir materiais necessários. E isso foi essencial para conseguir quantidades suficientes de prata e cobre que eram necessárias para as fábricas de urânio. Além disso, no mesmo dia, ele comprou 21 mil hectares próximos a Oak Ridge para criar o Laboratório Nacional de Oak Ridge, onde os materiais nucleares necessários para a bomba seriam produzidos. Groves era o responsável pelas instalações, segurança e dinheiro do Projeto Manhattan. Além disso, cabia a ele escolher o líder científico do projeto. A pesquisa científica ainda seria liderada por algum cientista americano que realmente entendesse de física nuclear. Enquanto Groves procurava um líder científico para o Projeto Manhattan, Fermi e Zillard finalmente tinham os recursos para criar uma reação em cadeia crítica, ou criticalidade. E eles fariam isso nos fundos de um ginásio da Universidade de Chicago. O experimento ficou conhecido como Pilha de Chicago Nº 1, e foi o primeiro reator nuclear a atingir criticalidade na história. Criticalidade é o estado no qual uma reação nuclear causa uma ou mais reações nucleares como consequência, liberando energia em um processo de cascata, cada nêutron causando mais e mais reações nucleares e liberando mais e mais energia. E é justamente o processo de criticalidade que permite extrair energia útil do núcleo atômico. O grupo de Fermi já tinha flertado com a criticalidade em 1942, tendo conseguido colocar uma pilha a menos de 0,5% da criticalidade. E a pilha de Chicago seria o último passo até a criticalidade. Zillard ficou responsável por arranjar o grafite de alta qualidade necessário. Já Fermi e Ebert Anderson lideraram a montagem da pilha nuclear. E era literalmente uma pilha. Ela era feita de camadas de tijolos de grafite puros entre camadas de tijolos de grafite com pinos de urânio dentro. Além disso, barras de cádmio seriam colocadas no meio da pilha. Essas barras absorvem nêutrons e reduzem a quantidade de reações nucleares. Com as barras de cádmio, a pilha não entraria em criticalidade. Seria preciso removê-las para a reação em cadeia acontecer. E só para deixar claro, tudo isso é bem perigoso. E podia causar um acidente nuclear no meio de Chicago. Antes da construção da pilha começar, os físicos de Chicago foram visitados pelo seu novo chefe, General Groves. Os físicos ainda debatiam se a bomba deveria ser feita com urânio-235 ou plutônio. E o General Groves deu uma resposta simples. A construção da pilha começou em 16 de novembro. E no dia 1 de dezembro, a camada número 57 foi colocada. A pilha tinha mais de 5 metros de altura. E os testes indicavam que caso as barras de cádmio fossem removidas, a pilha entraria em criticalidade. No dia 2 de dezembro, depois de comer panqueca com outros membros da equipe, Fermi e Zillard foram realizar o primeiro experimento de criticalidade da história. Ou seja, ligar o primeiro reator nuclear já feito por humanos. Por segurança, o experimento foi ensaiado de manhã com um sistema de segurança derrubando uma barra de controle de volta na pilha antes da criticalidade ser atingida. O ensaio foi um sucesso e o teste da tarde seria para valer. Uma única barra foi deixada na pilha, levantada aos poucos por um colega do Fermi. Uma plateia de mais de 20 jovens físicos cercavam a pilha, vendo o show comandado pelo Fermi. Dessa vez, não existia um sistema de segurança para impedir a criticalidade. E quando a barra foi levantada o suficiente, os contadores Geiger entraram em pane. Os cliques de contagem de radiação viraram um barulho estático contínuo. A pilha se tornou crítica no seu Fermi. Para cada 10 mil nêutrons produzidos pelas reações iniciais, 10 mil e 6 nêutrons eram produzidos na etapa seguinte. Uma reação em cadeia crítica, controlada por humanos pela primeira vez. E se essa reação continuasse por tempo o suficiente, a pilha criaria um buraco preenchido com material radioativo derretido no coração da Universidade de Chicago. Mas Fermi se manteve calmo. Ele manteve a pilha crítica por mais de 4 minutos e meio. E então deu a ordem para colocar a barra e encerrar o experimento. Os líderes do projeto da pilha compartilharam uma garrafa de bebida em um único copo descartável para comemorar. Alguns assinaram a garrafa, enquanto outros preferiram não fazer parte do gesto. Zillard era notavelmente o menos feliz de todos. E ele comentou para o Fermi que esse seria um dia escuro na história da humanidade. Enquanto Fermi dirigia o experimento da criticalidade, Oppenheimer dirigia sua própria equipe em Berkeley, na Califórnia, para resolver os problemas teóricos no caminho da bomba. Isso envolvia criar o design inicial, aprender a fazer as contas necessárias e outros detalhes matemáticos. O primeiro resultado notável desses esforços foi a estimativa de quanto urânio seria necessário para uma bomba. 60 quilos de urânio-265. O que liberaria cerca de 60 mil toneladas de dinamite em força explosiva, segundo as previsões matemáticas. No começo de 1943, as principais questões científicas estavam resolvidas. Agora então era necessário usar os 500 milhões de dólares de investimento para criar indústria em torno disso. Isso significava criar uma versão maior do reator de Fermi para produzir plutônio. Criar fábricas para separar urânio suficiente para uma bomba. E iniciar um laboratório centralizado para decidir o design final dessa bomba. A produção do material ficaria concentrada em Oak Ridge, com Arthur Compton liderando a produção de plutônio e Ernest Lawrence liderando a separação de urânio. Para o design da bomba, um novo laboratório seria criado no meio do deserto do estado do Novo México, nos Estados Unidos. O laboratório recebeu o nome de uma escola que existia na região antes do laboratório, o Los Alamos, que em poucos meses se tornaria um dos laboratórios mais avançados do mundo. E segundo o general Groves, ele seria um laboratório militar operado pela lógica de segredo militar, com militares no controle. O general Groves ainda tinha uma questão importante para resolver. Quem seria o líder científico do laboratório? Os dois nomes óbvios, Compton e Lawrence, já estavam bem ocupados. Isso levou Groves a considerar um candidato um tanto quanto improvável, Robert Oppenheimer. Apesar de ser um físico de qualidade, ele ainda não era tão estabelecido quanto Compton e Lawrence, até porque ele não tinha um Nobel. Além disso, as inclinações esquerdistas do Oppenheimer deixavam o comitê de segurança do exército americano bastante desconfortável com a escolha. Os nazistas eram os inimigos, claramente, mas os soviéticos ainda eram rivais. E o exército temia espiões no meio do projeto. Mesmo assim, Groves insistiu nele. Porque, segundo ele, ele é um gênio de verdade. Lawrence é esperto, mas não é um gênio. Ele é apenas um bom trabalhador. Já bom, Oppenheimer, sabe sobre tudo. Ele conversa com você sobre qualquer tema que você levantar. Bom, na verdade, não todos. Ele não sabe nada de esportes. Apesar do comitê de segurança discordar, eles foram incapazes de encontrar uma alternativa viável. E Oppenheimer virou o líder científico de Los Alamos. Com Oppenheimer na liderança e o laboratório de Los Alamos sendo construído, os esforços da bomba foram centralizados. E Los Alamos seria mais do que um laboratório, com casas e comodidades para manter a moral dos cientistas alta. Até porque a maior parte das pessoas se mudaria com a família para Los Alamos e eles ficariam presos lá até o fim da guerra. Os cientistas começaram a se mudar para o novo laboratório Cidade de Los Alamos em abril de 1943. O objetivo de Los Alamos era produzir uma arma militar prática capaz de liberar a energia da fissão nuclear através de uma reação em cadeia crítica. E Los Alamos precisava criar essa arma antes de Oak Ridge terminar de produzir urânio e plutônio o suficiente para as bombas. O que dava a eles uma corrida contra o relógio de aproximadamente dois anos. Após um curso introdutório na física secreta da bomba nuclear, dois problemas práticos ficaram especialmente claros. O primeiro problema é o problema de iniciação. A explosão nuclear depende de nêutrons. Os nêutrons acertam átomos que quebram e liberam energia e mais nêutrons, que acertam mais átomos e assim por diante. Por isso a quantidade inicial de nêutrons na reação afeta drasticamente quanto o material fissiona e o quão forte é a explosão. O iniciador seria algum material que emite muitos nêutrons, o que daria esse gás inicial para a explosão. E esse foi um dos principais pontos de pesquisa em Los Alamos e que ainda é secreto. Nós não sabemos exatamente como o problema do iniciador foi resolvido. E o segundo problema a ser resolvido por Los Alamos é o problema de detonação. Como que nós começamos a explosão nuclear na bomba nuclear? E tem duas bombas sendo projetadas ao mesmo tempo, a de urânio e a de plutônio. Para a bomba de urânio a ideia era usar o chamado design de arma. O material nuclear necessário para explodir seria separado em duas partes. Uma quantidade pequena do urânio seria moldada em uma bala exatamente como a munição de uma arma convencional. Então ela seria disparada contra o alvo contendo o resto do urânio. O grande problema aqui era que a bala precisaria se mover a mais de mil metros por segundo para iniciar a explosão nuclear. E as únicas armas que disparam munição nessa velocidade pesavam mais do que 5 toneladas. O que meio que tornaria a bomba como um todo pesada demais para ser lançada. Mas felizmente um especialista em explosivos do exército achou uma solução simples. As armas que pesam 5 toneladas tinham esse peso porque elas precisavam disparar várias vezes. Mas a arma da bomba nuclear só precisa disparar uma vez. Não importa se a arma vai quebrar depois de disparar. Porque ela justamente vai ser vaporizada instantes depois pela explosão nuclear. Com essa ideia foi possível reduzir drasticamente o tamanho e o peso da bomba de urânio. Juntando isso ao iniciador e refinando um pouco os detalhes. Isso resume muito bem a bomba de urânio 235. O design é simples. E o urânio era bem entendido. Bastante o suficiente. Para que ninguém tivesse dúvidas de que essa bomba com esse design funcionaria. Tanto é que essa bomba nunca nem foi testada. A primeira explosão de uma bomba de urânio da história foi justamente a explosão de Hiroshima. O design da bomba de urânio foi simples. Especialmente em comparação com a bomba de plutônio. Depois dos primeiros testes com amostras de plutônio. Ficou muito claro que o design de arma não ia servir para detonar a bomba de plutônio. Mas a bomba de plutônio era importante. Era mais fácil de produzir e separar o plutônio do que o urânio é. E a bomba de plutônio precisava só de 6 quilos de material para uma explosão equivalente a 60 quilos de urânio. Então isso forçou o laboratório de Los Alamos a dedicar recursos para uma ideia bastante ousada. O design de implosão. No design de implosão o material nuclear é espalhado no interior de uma casca esférica com um iniciador no centro. E por fora da casca explosivos convencionais são armados. Os explosivos explodem. Comprimindo o plutônio contra o iniciador e dando início à explosão nuclear. O problema é que a explosão inicial precisaria comprimir o plutônio de uma forma uniforme para que essa explosão tivesse alta eficiência. E isso basicamente significa usar explosivos com a precisão de uma pinça. Deixa eu repetir. A ideia é usar explosivos como uma ferramenta de precisão. Algo que literalmente ninguém nunca pensou em fazer antes na história. O problema era tão inédito que uma nova teoria de ondas de choque foi desenvolvida só para abordar esse problema. Oppenheimer notou a dificuldade da questão e decidiu dedicar muitos recursos a investigar o design de implosão. A divisão de pesquisa de implosão foi reorganizada várias vezes até ela estar funcionando da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível era com o físico-químico George Kistakovsky liderando a pesquisa. Enquanto ele era aconselhado por John von Neumann, considerado um gênio na época. Além da ajuda humana, calculadoras eletromecânicas da IBM foram compradas para ajudar nas contas extremamente difíceis do design de implosão. E em maio de 1944, a divisão de implosão tinha 1.200 funcionários. Basicamente um quinto das pessoas que trabalhavam em Los Alamos. A solução para o problema da implosão foi encontrada, e ela ironicamente é o urânio. Não o 235 que aficiona, mas o metal de urânio. Ondas de choque viajam rápido no urânio e adicionar uma camada de urânio entre os explosivos e o plutônio meio que suaviza a implosão, criando uma implosão perfeitamente esférica. Isso é basicamente uma lente que direciona e foca a explosão, e por isso a tecnologia ganhou o nome de lente de explosão. Dito isso, fazer lentes ópticas é difícil e trabalhoso, e acertar o design dessas lentes de explosão também seria um esforço técnico tremendo. Mais de mil versões foram testadas em simulações ou na prática até eles finalmente encontrarem o design correto. Enquanto que Tchaikovsky e Von Neumann testavam as lentes, Hans Bethe liderava a divisão teórica, que planejava o design da bomba. A maior parte do trabalho já tinha sido feita antes de Los Alamos por Oppenheimer, Bethe e Edward Teller, anos antes em Berkeley, durante a época do Comitê do Urânio. Mas mesmo assim, a divisão teórica contribuiu com uma novidade. A ideia de usar refletores de nêutrons para aumentar a quantidade de nêutrons dentro da bomba. Mais nêutrons significa uma explosão mais intensa, e que se inicia mais facilmente, o que reduz a necessidade de precisão extrema em outros pontos do design, como a pureza do material nuclear. Mas ciência não era tudo o que acontecia em Los Alamos. O laboratório também era equivalente a uma cidade pequena, que chegou a ter 6 mil habitantes durante a Segunda Guerra. A cidade era habitada não só por cientistas, mas por todo tipo de trabalhadores, como construtores, operários, enfermeiras e militares. E essas pessoas precisavam ficar relativamente felizes para fazer o seu trabalho direito. Por isso, Los Alamos tinha uma vida social ativa. Festas eram comuns, e tanto festa para jovens solteiros se misturarem, quanto festa para os membros mais sêniores e suas famílias socializarem. Inclusive, um dos moradores escreveu um balé baseado nas figuras que ele conheceu durante o projeto, e o autor do balé, Donald Flanders, interpretou o próprio General Groves. Outros, como Kistchakovsky e Von Neumann, jogavam pôquer. Oppenheimer, por outro lado, adorava o deserto, e sempre que ele podia, ele fazia trilhas e andava pela região. Mas nem tudo era alegria na vida social do Projeto Manhattan. Afinal, eles estavam fazendo uma arma de destruição em massa que mudaria o mundo. Szilard, por exemplo, levou como ofensa o fato de cientistas serem excluídos de sequer opinar em como a bomba seria usada. Ele tentou usar a pouca influência que ele tinha para criar um comitê de cientistas que aconselharia o presidente americano sobre o uso da bomba, mas ele não conseguiu. As suas voltas, saídas e conversas sobre isso foram vistas quase como um desafio e traição pelo exército, que considerou prender ele como um sujeito subversivo até que o Projeto Manhattan finalizasse. Felizmente, para Szilard, ele era importante demais para o projeto, e era bem visto demais para ser removido sem causar a revolta dos outros cientistas. A revolta aberta de Szilard era um microcosmos das emoções que percorriam o laboratório de Los Alamos. A bomba era algo sério, era uma arma de guerra sem precedentes. E todo mundo que sabia disso, sabia que eles possivelmente estavam contribuindo para um apocalipse num futuro não distante. Como fazer as pazes com isso? Será que vale mesmo se esforçar por um objetivo tão macabro? Essas frustrações foram pacificadas, em parte, pela visita do Niels Bohr. O físico tinha ficado na Europa ajudando colegas a se refugiarem dos nazistas. E agora o próprio Bohr fugiu aos Estados Unidos, depois da sua própria prisão ser decretada. Anos antes, ele tinha dito que uma bomba nuclear só seria possível se os Estados Unidos virassem uma grande fábrica. Adivinha o que aconteceu? O Projeto Manhattan era exatamente isso. E antes que alguém pudesse retrucar o seu ceticismo, ele mesmo admitiu seu erro passado. Os Estados Unidos tinham, de fato, virado uma grande fábrica nuclear. Bohr era visto como um líder intelectual e moral para os físicos. A confiança nele era tanta que a visita dele foi o suficiente para fazer vários cientistas acreditarem que eles estavam no lado certo da história. Pelo menos por hora. O próprio Bohr tinha uma visão muito única da bomba. Uma visão complementar, de duas possibilidades distintas. De um lado, sim, uma guerra nuclear com perda de vida e sem precedentes é uma possibilidade com a bomba. Por outro lado, o medo de uma guerra nuclear completa poderia ser a chave para levar a cooperação internacional a um novo nível. Não por amizade, mas sim por necessidade. Então o Bohr foi para o governo americano sugerir um plano ousado de como iniciar essa cooperação internacional. O plano dele envolvia contar para os soviéticos que a bomba existia, mas só depois que elas estivessem prontas. E aí eles poderiam usar os anos nos quais o governo americano seria o único com uma bomba nuclear para criar mecanismos internacionais de transparência, evitando que qualquer outra nação tivesse bombas. O que inclusive significava abrir mão da bomba americana depois da guerra. Parte mais louca desse plano é que o governo americano quase concordou. O Bohr chegou a se preparar para viajar para a União Soviética e servir de ponto de contato para essas negociações. Mas o governo inglês se recusou veementemente ao plano de Bohr. E o plano acabou sendo desmontado por pressão de Winston Churchill. Enquanto os moradores de Los Alamos faziam festas em uma bomba, as fábricas de Oak Ridge produziam o material nuclear necessário para a bomba. A produção de urânio teve atrasos e complicações inesperadas. E no meio da montagem elas ainda tiveram que ser adaptadas a novas técnicas de separação de urânio-235 desenvolvidas. Vale notar que o governo americano fez as escolhas que eram melhores para a produção de urânio a longo prazo ao invés de correr atrás da bomba o mais rápido possível para acabar com a guerra. Isso significava que a bomba nuclear não era só uma questão de guerra. A bomba nuclear era importante para o pós-guerra. E ter uma produção regular de urânio enriquecido era mais importante do que vencer a guerra na Europa com uma bomba nuclear. Já a produção de plutônio era melhor do que esperado. A ideia inicial era ter oito fábricas para produzir material suficiente para uma bomba em 1945. No final, apenas duas fábricas foram necessárias com uma terceira de reserva. E elas produziram material suficiente para três bombas até o fim de 1945. No começo de 1944, Los Alamos tinha plutônio e urânio suficientes para fazer experimentos em escala com os materiais nucleares. Mas ainda era necessário medir mais precisamente o comportamento do urânio e do plutônio, especialmente no cenário de reação em cadeia crítica. Fermi já havia provado a existência de criticalidade com a sua pilha de Chicago. Mas com o urânio enriquecido ou plutônio, seria possível criar criticalidade com muito menos material. O que também seria extremamente perigoso. Se o material ficasse em criticalidade mesmo por poucos segundos, ele liberaria quantidades mortais de radiação. O jovem físico Richard Feynman apelidou os experimentos de criticalidade como cutucar a cauda de um dragão adormecido. Se o dragão acordasse, você morreria. Os primeiros experimentos de criticalidade usavam a gravidade como fator de segurança. A peça final para gerar criticalidade no experimento era derrubada do alto e caía, passando próximo do resto do material nuclear. E por um curto período de tempo, a criticalidade era atingida. Em apenas 2 milissegundos, lembrando que 1 milissegundo é 1 segundo dividido por 1000, a temperatura do urânio subia em 2 graus Celsius. Se a criticalidade durasse apenas 1 segundo, isso seria um problema gravíssimo. Então com o resultado positivo dos testes de criticalidade, só faltava testar a bomba. Mas antes eu preciso fazer um interlúdio para deixar claro o papel do Robert Oppenheimer no desenvolvimento dessa nova tecnologia de guerra. Até aqui ele não teve o seu nome citado tantas vezes. Isso porque o seu trabalho era tão bem feito que ele era quase invisível, sendo inseparável dos resultados obtidos por Los Alamos como um todo. Oppenheimer era o líder científico do projeto. Ele entendia o caminho da pesquisa e ele direcionava pessoas e recursos adequadamente. Segundo o físico Edward Teller, Oppenheimer foi provavelmente o melhor diretor de laboratório que eu já vi, devido à grande flexibilidade da sua mente, por causa do seu esforço bem sucedido de saber sobre praticamente tudo importante inventado no laboratório, e também por causa da sua capacidade de entender outras pessoas, que no caso de físicos, era uma habilidade excepcional. E segundo Hans Bethe, ele sabia e entendia tudo o que estava acontecendo no laboratório, seja química, física, teórica ou usinagem. E também ficava claro em Los Alamos, ele era intelectualmente superior a nós. Enquanto era um líder basicamente perfeito para Los Alamos, Oppenheimer convivia com dificuldades pessoais tremendas. Por um lado, seus sentimentos sobre produzir uma arma de destruição em massa eram conflitantes. Ele sabia que os nazistas não podiam ganhar essa corrida, mas que as suas ações teriam consequências dramáticas. Oppenheimer se refugiou na ideia do Borde, que talvez o medo da bomba fosse o suficiente para criar uma nova era de cooperação internacional. Além do seu conflito pessoal, Oppenheimer foi visto como um possível espião soviético durante todo o Projeto Manhattan. A sua família frequentemente era visitada e entrevistada por agentes do governo americano. Ele era seguido e seus movimentos eram vigiados. Enquanto dirigia o maior esforço científico da história da humanidade até então, ele estava sofrendo pressões de todos os lados. Mas pelo menos no começo de 1945, o fim do seu trabalho parecia estar no horizonte. Na metade de 1945, uma bomba nuclear com 6 kg de plutônio seria detonada para testar um design de implosão. Esse era o Teste Trinity, a primeira explosão nuclear da história, a realização da visão que o Zillard teve 12 anos antes, o fim natural do projeto científico de Enrico Fermi após a Conferência de Chicago. No ano anterior, expedições no deserto encontraram um local para o teste, a planície Jornada del Muerto, a 50 km da cidade de Socorro. Em fevereiro de 1945, um rancho na região foi transformado em um laboratório improvisado para montar a bomba. Em 5 de março, Oppenheimer congelou o desenvolvimento da bomba de plutônio em preparação para o teste. Em maio, 100 toneladas de explosivos convencionais foram detonados como um ensaio geral para o teste Trinity. Em junho, o presidente Truman adiou uma reunião entre ele, Churchill e Stalin, para ir para o evento já com as informações sobre o teste da bomba nuclear. Saber que os Estados Unidos tinham uma arma invencível poderia afetar a atitude dele na conversa. Antes mesmo de explodir, a bomba já estava mudando a política no mundo. Os líderes do projeto fizeram um bolão de quanta energia a bomba iria liberar. Oppenheimer aposta de uma forma pessimista, apenas 300 toneladas de dinamite. Em 9 de julho, Kistchakovsky corria para terminar as lentes de explosão da bomba. E nesse dia, Oppenheimer pediu que ele montasse não um, mas dois conjuntos de lentes. Um conjunto para o teste Trinity e o outro para testar uma última vez o mecanismo de implosão. Kistchakovsky conseguiu, só que com um pouco de improviso. A semana antes da explosão foi uma semana de tensão, ansiedade e um pouco de paranoia. À meia-noite do dia 12 para o dia 13 de julho, o plutônio foi transportado por estradas fechadas exclusivamente para esse propósito. Todos os componentes estavam no rancho-laboratório improvisado, a pouco mais de 3 quilômetros de uma torre de 30 metros de altura, na qual a bomba seria explodida em 3 dias. Antes de montar a bomba, o responsável pediu um recibo do custo da bomba para o exército. Os físicos do projeto eram tecnicamente empregados pela Universidade de Chicago e eles queriam manter os protocolos adequados até o fim. Nem mesmo a galera criando a bomba nuclear tinha coragem de lidar com a Receita Federal. Após o pedido estranho, a bomba finalmente começou a ser montada e um leve susto ocorreu. O último pedaço da lente de explosão não encaixava. Felizmente, era só porque o pedaço estava quente no sol do deserto. Depois de alguns minutos esfriando, a peça encaixou perfeitamente. E no dia 14 de julho, o último teste de implosão deu resultados péssimos. E com isso, o Kistakovsky virou o vilão que falhou no seu projeto. Pouco depois, chega a informação de que o problema no teste foi um dos instrumentos de medida e não no letornador. Então, o Kistakovsky voltou a ser bem visto. Então agora, tudo o que eles podiam fazer era esperar. Porque nessa situação era bem difícil. Oppenheimer se virou para suas leituras de textos hindus do Bhagavad Gita, um hábito que ele mantinha desde os seus dias de universitário. O general Groves ficou preocupado com o clima. Estava chovendo bem mais do que o esperado e ele até ameaçou executar o meteorologista-chefe do Projeto Manhattan caso não parasse de chover. O Fermi fez piadas de que a bomba iria incendiar a atmosfera e destruir o mundo, mas eles pediram para ele parar porque as piadas que ele estava contando estavam assustando os soldados que não entendiam que isso era uma piada. Dia 16 de julho. Dia do teste. A chuva termina às 3h15 da manhã, para a paz de espírito do general Groves. Perto das 5h08 da manhã, a bomba é armada e o gatilho destravado. A detonação é marcada para as 5h29min45s da manhã. Os líderes do projeto se protegem em um bunker a 10km do centro da explosão e os visitantes de Los Alamos vão assistir a 20km de distância. Todos são instruídos a protegerem a visão e evitar olhar diretamente para a explosão, mas quase nenhum cientista seguiu essas instruções. Alguns levaram óculos escuros, alguns levaram máscaras de solda, outros levaram equipamentos para proteger os olhos. Richard Feynman e outros se protegeram com as janelas dos carros, que bloqueiam a radiação UV, que é a parte mais danosa da radiação. Outros decidiram encarar a explosão diretamente sem nenhuma proteção. O alarme de um minuto para a explosão toca. Oppenheimer supostamente diz Deus, essas coisas são difíceis para o coração. E depois de um minuto que pareceu uma eternidade, a reação em cadeia começa. A bomba explodiu. Nêutrons destruindo átomos, liberando outros nêutrons que destroem mais átomos. O poder do núcleo atômico na bomba libera o equivalente a 25 mil toneladas de dinamite em força explosiva em uma fração de segundo. Ar quente e ondas de choque varreram os bunkers. A luz mais intensa já vista pelas testemunhas desse efeito fuscou quase tudo por um minuto. Uma nuvem de fumaça em forma de cogumelo se forma sob a explosão. As pessoas que estavam presentes experienciaram algo indescritível. O físico I.I. Rabi disse Uma nova coisa nasceu. Um novo controle. Um novo entendimento do ser humano e do controle que ele tinha sobre a natureza. Emílio Segre viu o apocalipse. Por um instante ele acreditou nas piadas do Fermi de que a bomba havia de fato incendiado a atmosfera e iria destruir o mundo. O físico Norris Bradbury ficou sem referências. De acordo com ele, a maior parte das experiências da vida são compreendidas com base em experiências anteriores. Mas a bomba atômica não cabia em nenhum preconceito possuído por ninguém. Enrico Fermi estava tão envolvido com as medidas da explosão que ele só sentiu o verdadeiro impacto da bomba depois. E a esposa dele relata a expressão do marido mudando enquanto eles dirigiam juntos para Los Alamos depois do teste. Ela nunca tinha visto o marido em choque daquela forma. Nem mesmo quando eles fugiram da perseguição política na Europa. Oppenheimer, o líder do projeto da bomba, voltou sua mente para os textos sagrados do hinduísmo. Nós sabíamos que o mundo não iria ser o mesmo. A pouca gente riu, a pouca gente morreu, a pouca gente morreu, a pouca gente era silêncio. Eu lembro a linha da escritura do hindu, do Bhagavad Gita, Vishnu. Ele está tentando persuadir o princê-lo, que ele deveria fazer o seu papel. E, para impressão, ele toma o seu multi-armed form e dizia, Agora eu tenho become Death, o destruidor de worlds. Eu acho que todos pensamos isso de uma forma ou outra. Poucas descobertas na história da humanidade geram um impacto tão significativo. A bomba nuclear é uma delas. Um dos grandes problemas de novas tecnologias é que nós nunca temos certeza de como elas vão ser utilizadas. A própria história da física nuclear é uma prova disso. O que começou com a ideia de extrair energia do núcleo atômico para mover cidades e países com energia limpa e de baixo custo, teve o seu uso desvirtuado para criar uma das armas mais poderosas que a humanidade já viu. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, os bombardeios levavam semanas, usavam milhares de explosivos e deixavam uma cidade irreconhecível. A bomba atômica conseguia fazer o mesmo, só que em segundos. E com apenas uma bomba. Em diversos aspectos, uma tecnologia pode ser como uma planta venenosa. Você pode usar o veneno para criar um remédio que salva uma vida, ou destilar um veneno poderoso para tirar vidas. Mas não é justo culpar a planta da mesma forma que não é justo culpar a tecnologia. Fazer isso é tirar a responsabilidade de nós, seres humanos, que vamos decidir como nós vamos usar as coisas que descobrimos. E sempre que nós tiramos a nossa responsabilidade, nós damos carta branca para o mau uso do conhecimento. E quase como uma piada de mau gosto, a simples existência de uma arma tão poderosa quanto uma bomba atômica, também colocou a humanidade em uma paz nunca experienciada antes. Só que essa paz não é mantida pela confiança e colaboração entre os países. E sim por uma sensação angustiante de que nós possuímos uma arma tão poderosa, que pela primeira vez na história nós temos a real capacidade de acabar com a humanidade com uma simples série de decisões erradas, que muitas vezes são tomadas no calor do momento. O mundo e a civilização não são os mesmos desde que a primeira bomba nuclear foi construída. É quase como se a humanidade tivesse sido obrigada a se tornar madura de um dia para o outro porque a gente possui um dispositivo poderoso demais. Eu escolhi acabar esse documentário não em 1945 depois da detonação da primeira bomba, e sim no presente, mas sem data definida. Porque a história da humanidade pós-bomba é um processo que ainda está acontecendo. Nós ainda habitamos a era nuclear. Nós estamos fazendo parte de um livro que vai sendo escrito dia após dia e o final dessa história ainda está em branco esperando para que nós escolhemos as palavras certas para terminar o livro. E eu também não gostaria de acabar esse documentário deixando entender que toda física nuclear é ruim por causa de uma bomba atômica. É óbvio que ela sempre vai deixar um gosto amargo nas nossas bocas, mas nós estamos no momento da humanidade em que nós mais precisamos de maneiras limpas e eficientes de gerar energia. E justo nesse momento em que mais precisamos de energia nuclear, o mundo parece estar caminhando para outro caminho, movido principalmente por medo, que eu não vou mentir, é justificado. Mas novamente, uma tecnologia é uma tecnologia. O que vai definir o que ela vai fazer por nós somos nós mesmos e mais ninguém. Eu espero que o nosso próximo capítulo esteja cheio de menções de como a energia nuclear nos ajudou a superar um dos maiores desafios que vivemos enquanto humanidade. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse documentário. E até a próxima. E até a próxima.